Eu queria saber o seu nome. Prem Iramamo. Aí eu vi que você tem três tipos de harpa. Uma persa, que você falou que é o sultã, com 24 cordas. 74. 74 cordas. Africana, que eu não entendi muito bem. Isso. Ngoni. Ngoni. É uma harpa feita com materiais naturais, cabaça. Uma harpa bem... a escala dela é pentatônica. Então é uma harpa muito fácil e intuitiva de tocar, porque a escala pentatônica é bem simples. E a outra é a cítara brasileira. A que você apresentou. Isso, isso. No final. Então eu trabalho com esses instrumentos nas jornadas de música medicina, os concertos meditativos, sound healing. Então é uma jornada que a gente vai, as pessoas se deitam, e a gente toca e canta esses instrumentos, essas canções, para relaxamento, para meditação. Então tem mais informações no meu site, sondaluz.com. E o leigo. A diferenciação entre as três harpas. Entre o sultã, a persa, a africana e a brasileira, que é dita infantil. Isso. Essa daqui, a persa, é uma percussão melódica, né? Ela tem baquetas que você toca como se fosse também um misto de percussão com melodia. Ah, é. Pode ser. Uma baqueta também. É, uma baqueta. Então você toca com essas baquetas, né? Com dedo. E aí ela tem as escalas próprias dela também. A africana é com os dedos. E aí você faz mais improvisações. É um instrumento mais de música circular, música modal. Porque a escala pentatônica, ela não tem tanta variação de notas. Então é uma música mais meditativa no sentido de modal, sistema modal, não é o sistema tonal. E a outra é a nossa harpa conhecida da infância, mini-sítara, que é um instrumento melódico, mas eu adaptei pra tocar harmonicamente. E em termos de afinação? Elas estavam na escala Fá Sustenido Menor Harmônico, com a sétima maior. E a outra, a africana, está na escala de Ré Menor Pentatônica. Qual a mais difícil de você ser? Você falou que aquela varia com a humildade. A persa. Tem que ter mais destreza no dedo. Ah, te vejo que agradece. Parabeniza. Foi um espetáculo belíssimo. Muito obrigado.